E eu vou contar um pouquinho, uma história de um projeto cloud, que hoje já está em produção, já faz um tempo que está sendo executado. E eu vou mostrar como a gente chegou. E se eu tiver tempo, eu vou tentar demonstrar o uso do produto. Bom, a pergunta que a gente faz é a seguinte. GeneXus, é possível fazer um produto 100% cloud hoje? 100% um produto do início ao fim. O produto que eu vou contar se chama supercálculo. O que é o produto supercálculo? No Brasil, existem seguros de auto, como existem aqui no Uruguai. E as seguradoras, elas provém o seguro. Só que para que isso ocorra, você precisa cadastrar os seguros. Você tem que ir lá, digitar no site de cada seguradora. Então o que acontece? Eu, quando compro um auto, eu vou fazer seguro do meu auto. Eu ligo para um corretor de seguros. No Brasil, não se pode comprar seguro pela internet. Precisa existir uma persona, uma pessoa que faça a venda do seguro. Essa pessoa, ela tem que digitar os dados, uno a uno, em cada seguradora. Ela precisa digitar. Esse processo, geralmente, ele leva em torno de 20 minutos por seguradora para ser feito. Então, ou seja, um na cotação, um na cotação, em 20 minutos, para cada seguradora. Assim que eu mando essa cotação para o meu cliente, ele vira e me retorna e fala Ah, está muito caro, eu quero um pouco mais barato. Então ele tem que digitar novamente. Então o que esse produto faz? O corretor de seguro, ele contrata esse produto e ele digita uma única vez os dados. Os dados da pessoa, os dados do veículo. E assim que ele aperta um botão, nós disparamos o processo que cota automaticamente, nesse caso, nesse produto, em oito seguradoras de forma simultânea. E em até um minuto, eu retorno oito propostas de seguro para esse corretor. Que ele pode mandar um e-mail para o cliente e o cliente verifica se está de acordo ou não. Então é uma ferramenta para corretores de seguro que realizam cálculos de seguro. Bom, o que a gente precisa para poder montar um projeto desse porte? Nós precisamos de um processo de ativação rápido e simples. O corretor de seguro que vai comprar esse produto precisa ser muito simples. Ele tem que rapidamente conseguir comprar o produto. Ele precisa ter um projeto cloud, ele precisa ter um período de degustação. O corretor tem que acessar o sistema, verificar se ele gosta do uso desse sistema, e aí só depois disso é que ele vai fazer a compra, que ele vai efetivar. Então você tem que permitir, num projeto cloud, as pessoas precisam primeiro degustar. Elas precisam saber o que é o produto. E depois, se elas gostarem do produto, elas compram o produto. Uma outra coisa importante, nós temos que ter a comunicação constante com esse corretor de seguros. Eu preciso estar a todo momento conversando com ele ou estar disponível. Porque como ele paga para utilizar o sistema, eu preciso saber se esse corretor está usando o sistema. Porque senão eu não tenho uma receita repetitiva desse produto. Todo mês ele precisa pagar. Ou seja, então todo mês meus clientes mudam. Eu preciso garantir essa fidelização. Então para isso eu preciso comunicar com ele. Eu preciso estar constantemente mandando e-mail para ele, avisando, perguntando por que ele não está usando, ou o que precisa mais no sistema. Eu preciso permitir uma integração com meios de pagamento. Ele precisa pagar com boleto, com tarreta, uma assinatura anual, se ele quiser contratar. A gente também tem essa opção. Eu preciso cumprir a legislação. Eu preciso emitir um documento fiscal a cada pagamento que ele realiza. Para o super cálculo, para a ferramenta, eu preciso ter uma gestão. Eu preciso saber quantos cálculos estão sendo feitos, quantos erros, quantos clientes, quantos clientes estão em degustação, os indicadores. Eu preciso construir uma ferramenta. Eu preciso gerar um novo boleto. Eu preciso enviar uma nota fiscal. Então eu preciso ter uma gestão. Eu preciso cadastrar os parâmetros. E eu preciso ter uma interface, um look and feel, muito simples para o corretor. Porque não existe manual, não existe um treinamento. Existem vídeos de treinamentos. Não é um RP que você instala no cliente, que você faz o treinamento. É tudo pela internet. Desde o momento que ele ativa, até o momento do uso. Tem que ser autodidata. Ele tem que aprender sozinho o uso do sistema. E a interface gráfica tem que dar esse retorno. O usuário tem que saber o que está ocorrendo. Portanto, são esses os passos que nós precisamos para um projeto cloud. E aí eu vou passar por cada um deles o que nós fizemos. Bom, no processo de ativação, site tem que ser muito simples, muito intuitivo. A pessoa tem que acessar e saber utilizar sem depender de ninguém. Como é que a gente montou isso? Bom, o site foi comprado. O site é uma... Entramos num bootstrap, 25 dólares. Compramos um template, customizamos o site. Criamos os formulários dentro do site. E as rotinas de comunicação são rotinas procedures com troca de JSON. Esse é o site, um site simples, onde a pessoa tem rapidamente conhecer o sistema e degustar por cinco dias. A partir do momento que ela clica aqui, ela já pode se cadastrar, colocando as suas informações. E apertando o botão, eu vou lá no meu sistema, faço a busca dos dados e retorno. Se é um cliente que eu já conheço, um banco de dados que eu já tenho, eu retorno os dados, ele me confirma e ele preenche. E a partir do momento que ele aperta contratar, todo o processo de criação dessa empresa dentro do sistema é estartado. Uma vez feito isso, a gente precisa preparar o sistema para permitir degustação. Eu preciso... O cliente tem que saber que ele pode primeiro experimentar. Hoje na internet, tudo que você fizer para a nuvem, a pessoa primeiro tem que olhar. Ela tem que ver se ela gosta. Não adianta você falar para ele, não, compra primeiro, para depois você ver se gosta. Não, hoje tem que ser o contrário. Deguste primeiro, se você gostar, aí você compra o sistema. Então, toda estrutura tem que ser pensada para permitir isso. Você precisa ter estrutura que ele vai usar sem fazer nenhum pagamento. Assim que terminar a degustação, você manda o e-mail, agradece se ele não comprou e tenta capturar mais para frente esse cliente novamente. E tenta descobrir por que ele não gostou do produto. Ou se ele gostou, você ativa ele. Uma comunicação constante com o nosso cliente. O que nós fizemos? Nós trabalhamos com o e-mail personalizado. Toda comunicação que vai para esse cliente tem que ser personalizada. Você tem que mandar para o cliente, o nome do cliente. Você tem que trabalhar dessa forma. Outra coisa que você precisa fazer desse e-mail personalizado, nós trabalhamos de que jeito? Nós construímos templates que ficam em um arquivo HTML nos nossos servidores. Por quê? Se amanhã eu quiser trocar toda a parte da interface gráfica, todo o desenho do meu e-mail, basta eu trocar no meu template. Eu não preciso ir na programação. Eu simplesmente vou lá no meu HTML, o desenhador troca toda a camada, a interface, e eu tenho um novo formato de e-mail para poder mandar para o meu cliente. Então isso é uma coisa que facilita muito. Não escreva o código HTML do e-mail personalizado dentro do GeneXus. Deixe ele fora, num arquivo, e coloque tags. Que aí você pode trocar a interface gráfica a todo momento. Uma outra coisa que nós temos dentro do sistema e no site. Um help. Nós pegamos uma ferramenta de mercado. Uma ferramenta gratuita, open search. Eu tenho tanto dentro do site, como eu tenho dentro do sistema. A qualquer momento esse corretor tiver dúvidas, ele simplesmente pressiona um botão no canto do site e pede ajuda. E a pessoa começa a interagir com ele. Quando ele está no site, eu não sei quem ele é. Quando ele está dentro do sistema, eu sei quem é o usuário, quem é a corretora, o corretor. Então você consegue uma ótima integração com poucas linhas com esse chat. Bom, essa é uma comunicação com o nosso cliente. Assim que ele compra, seja bem-vindo, corretor, agradecemos os dados, o link de acesso, o nome. Embaixo tem mais informações, aqui eu cortei as informações. Mas eu tenho todo esse e-mail aqui, é um template. O que eu faço? Eu só troco esses dados. Eu troco essas informações. Então se amanhã o logo mudar de cor, trocar, basta eu trocar o template. Ou seja, não dependo de programação, não dependo de nada. Basta trocar o HTML. Então fica muito mais fácil. O atendimento, a comunicação constante. Esse é o chat que abre. A pessoa, isso aqui é do site, informa seu nome e a área que vai ser atendida. E como foi implementado isso? Algumas linhas de HTML. Simplesmente algumas linhas que implementam o módulo de chat. E onde é posto isso? Na master page. A gente coloca na master page e todas as telas vão possuir o suporte. Meios de pagamento. Aqui é uma outra coisa interessante que o GeneXus permite a gente interagir. Nós optamos em contratar no Brasil a PagSeguro. Foi uma empresa que a gente achou mais tranquilo de conversar, de negociar. Existem várias outras. E como é que é feita a comunicação? HTTP request e JSON. Então, ou seja, é algo muito fácil da gente interagir. O cliente, quando acessa a nossa plataforma, ele pode optar pelo pagamento mensal ou por uma assinatura, clicando em um botão. Feito isso, a gente aciona a rotina, uma procedure chamada PagSeguro, onde eu tenho todas as estruturas HTTP, que eu faço a comunicação com o PagSeguro. Uma forma totalmente transparente, tranquila. E eu tenho todo o fluxo de recebimento, eu não tenho que me preocupar. Quem faz toda a operação com cartão de crédito, transferência, é o PagSeguro. Eu não tenho que me preocupar com isso. Então, de uma forma muito simples. É uma única procedure que faz a integração. É uma para enviar os dados e uma para receber o dinheiro. Basicamente é isso. A integração com o PagSeguro. Uma outra forma que nós permitimos é a emissão de boleto. Nós optamos por desenvolver. O GeneXus também nos permite montar um relatório personalizado com uma interface. No Brasil, essa fatura, esse boleto, ele tem que passar pela aprovação do banco, da instituição, que no caso é esse Banco Santander. Eles aprovam esse layout, toda essa codificação. Então, isso aqui também é possível fazer. Isso nós optamos em fazer no GeneXus. E para isso, é um relatório desenhado, muito simples, que está toda a interface, permite que a gente faça cada banco e assim por diante. Emissão de documento fiscal. Aqui é a mesma coisa. Para que nós vamos reinventar a roda? Por que nós vamos construir a rotina para a emissão de nota fiscal? Na comunidade, existem parceiros que possuem produtos de emissão de nota fiscal. Nós optamos pela Migrate. Utiliza GeneXus há muitos anos. Um simples web service. Ele me passa a informação do web service, eu consumo o web service e tenho a minha nota fiscal emitida. Então, ou seja, nós focamos no nosso negócio. O nosso negócio é sistema para cálculo de seguros. Não é chat, não é meios de pagamento e não é documento fiscal. Então, é feita uma integração. Mais recursos utilizando o GeneXus, ou seja, nós estamos usando tudo o que ele nos permite fazer. Como é feito isso? Novamente, é uma rotina muito simples. Consumo, web service, todo sistema. Isso é muito importante. Em todo lugar, vocês vão ver linhas de debug nesse sistema. Tudo precisa ser feito log. Num sistema cloud, você precisa ter log de tudo. Porque você não sabe o que está acontecendo. Você está sentado na sua mesa e o sistema está vendendo, e o sistema está trabalhando. Para se ter uma ideia, hoje, até agora nós já tivemos, acho que, 10 vendas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze vendas só no dia de hoje. Alguém entrou no site e comprou. Aí a gente tem informação. Eu recebo os e-mails, a empresa recebe as ativações. Então, eu preciso ter log. Eu recebo tanto log de sucesso, como eu recebo logs de erro. Então, eu preciso preparar o projeto cloud. Por quê? Não dá para você ficar olhando os servidores a todo momento. Você precisa ser informado. Tem um erro. Por exemplo, um cliente ativou. Ele não recebeu o e-mail. Se ele não recebeu o e-mail, eu preciso saber. Porque eu tenho que corrigir isso rapidamente. Eu tenho que saber o que aconteceu. Então, o sistema dispara alertas através de e-mails. Eles disparam e-mails e aí a equipe responsável vai atrás para saber o que aconteceu. O documento fiscal feito o consumo do web service, A gente simplesmente gera fatura, grava os campos e dispara comunicação para o cliente. Aqui, erro em enviar e-mail. Essa rotina de debug, se ela identifica erro, ela dispara outro e-mail internamente. E aí a gente vai atrás para saber o que aconteceu. Então, isso aqui é algo muito importante. Uma outra coisa importante em projeto cloud. A maioria dos nossos processos ocorre em submit. Nós não podemos ficar aguardando um processo terminar. O cliente contrata, assim que ele aperta o botão contratar, Eu gravo um registro que fica em uma tabela. E um processo fica rodando. Tem venda, tem venda, opa, tem venda. Então, realizaram o processo de venda. A mesma coisa ocorre com a nota. Eu marco que eu tenho que gerar a nota. Em um em um minuto, em dez em dez minutos, O servidor vai, lê uma tabela e fala, Tem nota fiscal para emitir? Tem nota fiscal. Então, executa a rotina. Dessa forma, o processo fica muito mais balanceado, Fica muito mais eficiente. Uma vez que o cliente recebe a nota fiscal, De novo, a comunicação com o cliente, sempre. Olá. Nome do cliente. Informamos que a sua nota fiscal foi impressa, Foi gerada, referente ao mês seis. Acessar a sua conta, cobrança, nota fiscal. Obrigado, departamento financeiro. Toda comunicação, a todo momento, com esse corretor. Ele acessa o sistema, vai até a sua área de cobrança e vê a sua nota fiscal. E, novamente, a Migrate, ela me provê um link do PDF que foi gerado da nota fiscal. Simplesmente, eu chamo os servidores da Migrate. E eu não tenho que me preocupar. Eu vou lá e executo a URL que foi passada. Não tenho que me preocupar. Foi emitida a nota, foi gerada a nota fiscal. Aí, uma das partes mais importantes do projeto Cloud, É a gestão, é o back-office. Tudo ocorre porque existe toda uma estrutura por trás Para suportar esse sistema. Então, o que a gente usou, basicamente, aqui? O que eu quero mostrar é a integração com Query Views. Nós optamos por trabalhar com visões de banco de dados. Às vezes, a modelagem do nosso sistema está complexa. Então, o que nós costumamos fazer? Nós vamos no banco de dados e construímos algumas views Para poder facilitar a extração de dados. Então, de posse dessas views criadas, Eu importo com o GeneXus através do objeto DataView E eu tenho disponível toda a estrutura de dados. E basta construir os objetos Query. Para isso, essa é a nossa plataforma de entrada da administração. Quando os administradores do sistema, da empresa, Dona do supercálculo, fazem acesso. Então, assim que ele entra, no dia 23, Eu já havia executado 425 orçamentos, Tantos cálculos realizados por SIA, Tive apenas oito erros. Erros são erros. Eu não consegui calcular. Por algum problema. Bug, mudança no site, estrutura. Então, eu consigo ver rapidamente o que aconteceu. Mais indicadores. Eu posso olhar comportamento. Aqui eu tenho a visão do mês. O mês que eu estou. Como está o comportamento dos cálculos? Com sucesso, com erro, com aceitação. Vocês podem ver que existe. Existem alguns pequenos picos. Aqui foi um dia que teve muito erro. Um site de uma seguradora mudou. E nós tivemos que mexer. Então, eu tenho... Vocês podem ver que tem tudo no perfil. Sábado e domingo, ninguém trabalha. Sábado e domingo, ninguém faz nada. Simplesmente o sistema fica parado. Então, você consegue ver com esses indicadores. Você consegue saber se está acontecendo alguma coisa com o seu sistema ou não, de forma visual. A mesma coisa com orçamentos realizados. Isso, visão mês. Aqui já começa a visão ano. Nós lançamos esse produto em janeiro. Aqui é a escalada de orçamentos que nós fomos construindo. Nós estamos... Aqui a gente deve passar novamente. A gente continua crescendo. Então, você vê a linha. Você consegue traçar uma tendência. Você fala, olha, estamos crescendo. Ou, no meio do mês, estamos caindo. Por que nós estamos caindo? O que está acontecendo? Então, você toma a ação. Cláudio, você precisa olhar isso diariamente. Isso aqui fica numa televisão, passando os gráficos para que a gente tome ações. Isso precisa acontecer. A mesma coisa por ano. Olha aqui a crescente dos cálculos. Um orçamento pode ter até oito cálculos. Então, a gente separa o que é orçamento do que é cálculo. Então, aqui a gente olha. E a mesma coisa, a gente apura erros. Esse período foi um período crítico para nós. Muitas seguradoras mudaram os sites. E aí a gente teve muito problema. Então, aqui é gritante que teve erro. Bom, a mesma coisa aqui, a parte financeira. Existem vários indicadores financeiros. Bom, e como tudo isso é montado? Nós utilizamos aqui pattern. Nós usamos o WWP, o WorkWith. É uma interface, muito simples de ser escrita. Uma user table, onde tem o objeto queryView. Simplesmente, nessa primeira tela, vários queryViews. Um único parâmetro para todos. Por isso que a gente constrói uma view. Porque, ó, uma estrutura simples. Ano, mês, dia, empresa e um outro parâmetro. Porque cada gráfico desse, ele possui a sua estrutura. Se eu passar a empresa, eu filtro a empresa. Se eu não passar, todas as empresas. Se eu filtro o ano, todos os anos. Se não, só aquele ano. Então, uma única queryView, eu faço visões. Ano, mês, dia, empresa. Eu com uma única queryView. Ou seja, eu dou um universo enorme. Pouquíssima programação, muito pouca. O que vocês estão vendo aqui é exatamente isso. Aquela tela principal é isso aqui. Tem essa estrutura e essa estrutura. E as queries. Aí, cada quadradinho é uma query. Aí, essas queries são escritas com view. Aqui tem algumas regras do negócio específico. E nós executamos ela. Bom. Aí, o que mais nós precisamos? Até agora, aqui, nós falamos as integrações, as estruturas. Agora, nós temos o sistema em si. O que o cliente, o corretor vai utilizar. Para isso, eu não consigo ver hoje no GeneXus desenvolver sistemas sem o uso de pattern. Eu não consigo ver. Hoje, você tem que ter uma ferramenta que acelera ainda mais o desenvolvimento e facilita o desenho. Essa, quando o corretor acessa o sistema, essa é a sua interface. Ele acessa, menus, os dados, quantos dias ele possui, as seguradoras que ele pode calcular. E o que são essas marquinhas aqui? Significa que eu estou conectado naquela seguradora. Eu tenho comunicação. Se eu não tiver comunicação, aparece um vermelhinho aqui. E aí, ele sabe. Opa. Ele coloca o mouse aqui, abre uma tela falando. Olha, estou com problema de comunicação. E aí, a gente já sabe que a gente já está trabalhando, porque nós fomos avisados antes. Então, muito simples. O chat, a qualquer momento, ele aciona se ele tiver qualquer problema. Feito isso, eu estou montando um orçamento. Eu estou, uma interface, eu estou digitando os dados, coloco as informações do meu cliente. Como foi montada essa tela? Uma interface. Desenho ela toda no pattern. Podem ver que praticamente o uso do pattern é quase a mesma coisa que eu estou. As telas são muito próximas. Você consegue ver o que está acontecendo, então você vai desenhando. Mais informações, telas com campos, telas com grids. E, entre outras, oculto ou tiro de acordo com cada seguradora. Questionários. Esses questionários são dinâmicos. Para cada seguradora, para cada grupo, aparecem perguntas específicas. No Brasil, para cada veículo, para cada perfil, um recém-formado, uma pessoa que tirou carta cedo, é um perfil, uma pessoa de mais idade é outro perfil, e assim por diante. Então, ou seja, eu tenho N formulários e N formas. E o resultado disso, o que é? Eu tenho um feedback da interface. Como é que nós resolvemos isso? Nós resolvemos através de WebSocket. Assim que o corretor pressiona o botão calcular, o que que ocorre? O sistema, ele dispara, ó, tempo decorrido, sete segundos. Fica um GIF animado rodando. Mas todos os processos foram realizados por Submit, e por WebSocket eu fico notificando a tela. Eu fico falando, olha, esse cálculo teve erro, não consegui finalizar. E eu estou executando. Conforme eu vou calculando nas seguradoras, eu já vou mostrando os valores. Eu já vou explodindo os valores na tela. Então a pessoa não precisa ficar esperando, olha, o que que está acontecendo? Não. Com o WebSocket me permite uma comunicação ativa. Bom, e por último, esse é o resultado. Ou seja, alguns cálculos falharam, por alguns motivos, e aí, cada motivo, o corretor de seguro, ele sabe a regra de negócio. E ele, eu não sei por que aconteceu isso aqui. Quem conhece é o corretor, ele tem que ir lá e ajustar. E uma vez que tem isso, ele pode, simplesmente, dessa mesma tela, já imprimir ou enviar por e-mail para o cliente a cotação. Bom, eu tenho pouco tempo, deixa eu ver se eu consigo executar rápido um cálculo para a gente olhar como se faz. Esse é o sistema. Eu vou efetuar login nele. Eu efetuei. Cálculos. Eu vou editar esse cálculo. Aqui a tela está cortando um pouquinho. Vou continuar. Aqui os dados todos preenchidos, que são necessários para realizar uma operação de cálculo. Trouxe os dados. Vou continuar. Foi para o perfil do condutor. Vou continuar. Lembrando que o corretor faz isso na mão hoje, em cada segurador. Aqui ele faz uma única vez. E o perfil. E ele clica em calcular. Nesse exato momento, o sistema foi iniciado, os cálculos estão sendo realizados, 4 segundos. Aqui já fez em 4 segundos. Já foi lá no site, já cotou, já fez e já realizou. Ou seja, o sistema está fazendo, está atualizando a interface e já está ocorrendo. Isso, então, é o que ocorre. Aqui foi, acho que, algum orçamento que não tinha todos os dados. E assim que ele termina, às vezes tem seguradora que é um pouco mais demorada que a outra, mas retornou. Ele gastou 21 segundos. O que hoje, para cada um desses, leva em torno de 20 minutos. 20 minutos ele fez em 21 segundos. Ou seja, ele facilita demais a vida do corretor. Uma vez feito isso, ele pode enviar por e-mail. Ele vem aqui, escolhe os dados para quem ele vai enviar. E envia um e-mail. Novamente, fiz um submit. O processo está executando. E daqui a pouco, deve chegar um e-mail falando que o orçamento foi enviado. Acabou de sair mais uma venda. E acabou de chegar o e-mail. Aqui as coisas vão vendendo, a gente vai só caindo a moedinha. Plim, plim, plim. E aqui está o e-mail enviado. E está o PDF gerado pelo sistema. Muito rápido, simples e eficiente. Bom, o resumo disso é... É possível fazer isso em GeneX? Sim, é possível. O segredo está sempre em saber o que a gente quer fazer. A tecnologia não é o problema. O GeneX não é o problema. E sim, você ter toda essa estrutura, conseguir montar toda essa estrutura. Hoje, no Brasil, nós já somos considerados o multicálculo mais rápido do mercado e o mais fácil de utilizar. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.